Guarani, Guarani, Águas Olá Balsa, estamos passando aqui para convidar você porque está chegando o maior e melhor evento do ano O mais aguardado da Massa Regueira, não só por Balsa, mas por toda a região 9 de setembro a gente tem um encontro marcado no Cocã Eventos Quando se fala em DVD estamos falando da maior festa reggae do sul do Maranhão Uma mega estrutura, caravana de toda a região Vai estar com a gente presente no DVD da Guarani porque é um melhor do que o outro E aí, quer coxirregue das antigas? Vem comigo! Sou DJ Massílio, é Guarani, é lindo, 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 no braços e é maços É isso aí Balsa, essa é a nossa equipe e vocês já conhecem Então sinta-se convidado por nós 9 de setembro no Cocã Eventos, o nosso encontro está marcado